Oi, gente! Hoje o vídeo é de... Olha o meu rio... O meu... O meu... O meu... O qual que eu vou? Hoje eu vou fazer um vídeo... Deixa eu colocar meu óculos porque eu não enxergo. Dos meus esmaltes atuais. É a foto da capa, então, gente. Gente, eu fiz uma compra de esmaltes que provavelmente vai chegar essa semana no site da Impala. E aí, como vai chegar algum... Eu comprei 13 esmaltes. Então, como vai chegar bastante esmalte, eu vou dar alguns embora. E aí eu vou mostrar... Aí eu vou estar fazendo a limpa agora e vou mostrar pra vocês os esmaltes atuais que eu estou... Que eu tenho agora atual, tá? É... A Impala é minha marca favorita, tá, gente? Então, ó... Eu gosto... A minha marca favorita de esmaltes é Impala. É... Segundo lugar. Mas, assim, peraí. Impala, por exemplo, vermelho, eu já não gosto da Impala. Eu só gosto da Risqué. Então, assim, os meus esmaltes favoritos vermelho é da Risqué. Colorama. Eu não gosto de esmalte da Colorama. É muito difícil comprar. Eu tenho alguns aqui. Mas é bem pouco mesmo, entendeu? Porque eu não gosto da Colorama. Só que... A única coisa que eu gosto da Colorama é a base. Então, assim... A Colorama sempre é... A única coisa... Todo... Assim, o único dinheiro que eles têm certeza que vai ter meu é da base. Porque eu não troco a base da Colorama. Por outra marca. Não troco. Eu gosto muito, tá? Então, bora lá começar. Aí eu peguei dois saquinhos. Um vai ser que eu vou doar. Que eu vou dar, né? E o outro eu vou ficar, né? Vamos lá. Vamos... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir os dois saquinhos aqui. E aí eu vou... Aqui, o que eu vou ficar e o que eu vou doar. Bora lá. É... Vamos começar por esse daqui. Esse é um esmalte da Colorama. Eu comprei ele na promoção. Eu paguei um e pouco num site. Não lembro qual que era o site. Era online, tá? O nome dele é... Quadrado Azul. Eu pintei ele algumas vezes. Até que eu gostei, tá, gente? Mas eu não sei se eu vou ficar... Olha, tem bastante ainda esmalte. Não sei. Não sei se eu ainda uso ele. Se eu fico com ele ainda. Eu... Ai, gente, não sei. Será que eu fico com ele? Ele vai vencer em 2024. Acho que eu pintei ele uma, duas vezes, eu acho. Eu vou ficar com ele porque ainda ele tá cheio. Ainda dá pra me usar. Tá? Eu paguei um e pouco nele. Acho que foi R$1,99. Eu lembro. Por isso que eu comprei ele. Esse... Ai, esse daqui vai vencer com 2024. Esse daqui também... É um esmalte da Colorama, gente. Eu não gosto do esmalte da Colorama. Mas este daqui... É um esmalte que também eu gosto. Que é o... Noite de Gala. Eu amo esse esmalte, gente. Ele tem um brilho que eu gosto muito. Muito mesmo. Eu adoro esse esmalte. Essa cor aqui, ó. Não sei se eu fico com ele. Ou... Eu dou. Não sei. Eu usei. Eu acho que eu pintei uma, duas vezes. Mas ainda ele tá cheio. Então, vou ficar. Gente, eu não tô assim... Sabe? Eu não tô mais... Tipo assim, consumindo tanto esmalte. Entendeu? Porque assim... Se eu sei que eu tenho ainda bastante... Eu não vou dar. Entendeu? Só se ele já tá bem... Já tá... Já usei bastante. Ou eu não... A cor não bate comigo. Por exemplo... O azul eu gosto bastante de esmalte azul. Então, vou ficar. O... Aquela... É... Noite de Gala. Eu gosto muito desse esmalte. Então, não tem como eu dar. Ai, esse esmalte aqui é lindo. Da coleção da Impala. Stranger Things. Gente, eu usei bastante já ele. Ai, ele é lindo, gente. Ele é maravilhoso. Ai, eu não sei se eu vou ficar com ele. Eu acho que eu vou ficar. Ainda tem bastante produto, gente. Olha, apesar de eu ter usado já umas três vezes. Eita. Peraí, deixa eu ver aqui se tem bastante. É, tem bastante. Ainda dá pra me fazer uma... Não sei se eu dou. Porque ainda dá pra me fazer umas unhas. Vou ficar. Vai ser 2024. Vou ficar. Oi, eu dou, gente. Achei ele meio crocante na hora de abrir. Mas eu vou ficar. Gente, esse esmalte é muito lindinho. É o boné de pensamento... Boné do pensamento. Gente, ele é lindo essa cor. Ele é um cinzinho... É um azul puxado por cinza. Um azul bebê. É uma mistura, assim, meia doida. Que eu gosto bastante. Esse esmalte aqui... Esse esmalte é da Céline Hanson. Que eu comprei nos Estados Unidos. Eu usei já, gente. Eu usei ele, acho que, umas três vezes já. Porque quando eu tava tendo reforma em casa, as minhas coisas estavam tudo em mala. E aí não dava pra me usar, pegar os meus esmaltes e fazer, né? Então aí eu usei umas três vezes, eu acho. Não gostei. Tá? Eu não gostei dele. E apesar dele ser importado ou ser amarelo do cor que eu amo, eu vou doar, gente. O esmalte importado da Céline Hanson e tal. Mas eu vou mandar embora. Porque eu não gostei muito da pigmentação dele, tá, gente? Eu não gostei. Da pigmentação dele. Não sei, não teve o feeling comigo, sabe? Não... Vai... Ó, vai embora. Deixa eu ver. Esse esmalte aqui é simplesmente maravilhoso. Da coleção da Impala. É... Aperte o Play. Treme tudo cremoso. Eu amo essa cor de verde. Olha, gente. Tá meio... Tem bastante. Nossa, gente. Piorou que, tipo assim, dá pra... Eu tenho... O esmalte, ele já tá aqui, ó. Tá? Tipo... Ainda dá pra mim passar algumas... Umas... Duas vezes, vai? Vou ficar ainda com ele. Ou eu dou... Gente... Deixa eu ver se eu consigo ver. É, tá cheio. Ainda dá pra usar. Vou ficar aqui. Esse preto, eu já amei. Da Sally Hanson. Deixa eu ver o nome dele. Você tem... Será que tem nome? Ah, não tem nome, gente. É o Blackout. Ó. 629. Blackout. Amei. Tá? Esse preto eu já gostei. O preto eu já gostei. Então, assim... Vai entender. Ele fica. Esse esmalte, ele vai embora, gente. Porque ele já venceu. Ele já venceu. E eu usei muito ele. Eu simplesmente amo esse... Eu amei esse esmalte. Mas ele vai embora. Porque ele já venceu. Tá? Válido até 2022. 2022 aqui, ó. Venceu já em agosto de 2022. Eita. Será que é aqui? Acho que não. O cara grita, entrega. Esse daqui... É o... United... Now United. Sei lá o que tá escrito. Mova seu corpo. Ai, gente. Tô meio gripada, eu acho. Now United. Sei lá o que que é isso, gente. Ó. Eu usei algumas vezes esse esmalte. Só que eu não sei, cara. É um azul, assim. Eu gostei e não gostei, sabe? Mas eu usei bastante ele, até. Por sinal, esse azul. Não, não... Eu acho que eu usei umas duas vezes, três vezes. Não sei se eu fico com ele. Não sei se eu dou uma chance. Não, não vou dar chance. Ele vai embora. Eu achei meio, sei lá, esse azul. Esse vermelho maravilhoso, tá? Eu usei uma vez só. Ele vai embora. Não adianta. Eu não gosto de esmalte da impala vermelho. Não senti o feeling. Olha, chega a tabulo. Ele tá novinho. Só que ele vai embora. Ai, caramba. Será que eu mando embora? Eu vou dar uma chance. Não vou... Não vou... Não vou mandar embora, não. Tá novo ainda. Tá novo. Ele vai ficar. Vou dar uma chance pra ele. Vai, vou dar uma chance. Lindo esse vermelho. Ai, eu simplesmente amei. Ele é um... É um... Deixa eu ver o nome dele. Da coleção Netflix. Digno de desmaio. Gente, ele é um amarelo bebê puxado pro branco, tá? Que ele é bem clarinho, tá? E eu simplesmente amei essa cor aqui. Já usei algumas vezes. E vou usar mais vezes. Então ele fica assim. Amo essa cor aqui. Esse cinza eu já usei. Eu usei na minha unha passada. Eu tava usando ele. Recomeçar. Gente, essa cor é... É, recomeçar. Gente, essa cor é... Esse é um cinza maravilhoso. Vai ficar de novo. Vai ficar... Porque... É o... Gente, é lindo esse cinza, olha. Gente, é tudo de pó. Um cinza escuro. Gosto. Esse rosinha. Que é o... Geleia de fruta. Eu simplesmente amo essa cor aqui. Tá dura. E eu já usei bastante. Ele tá no meio aqui, ó. Olha, ele já tá aqui, ó. Já usei bastante. Mas eu vou mandar embora. Eu não sei se eu mando embora. Porque eu gosto dele. E eu acho que ainda dá pra mim usar uma vez. Ou eu mando embora. Eu não sei, gente. Porque é uma cor que eu gosto. Pode ser que eu compre de novo. Mas... Não sei. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. A situação dele. Deixa eu abrir aqui pra mim ver rapidinho. Opa, tem? Eu vou ficar. Dá ainda pra mim fazer uma mão. Ainda dele. Vai ficar. Vai ficar. Eu amo esmalte preto. E esse daqui, da Colorama, gente. Ô, da Risqué, gente. Ele é maravilhoso. É um esmalte de gel. Eu sempre quis testar um esmalte de gel da... Da Risqué. Mas eu nunca comprei. E aí eu falei. Ah, eu vou comprar. Paguei 10 pau nele. Tá? Maravilhoso. Esse esmalte preto aqui. Ele é maravilhoso. Bem pretão. Do jeito que eu gosto. Vai ficar. Esmalte preto nunca é demais. Eu gosto do esmalte preto, viu? Sou bem fã. Esse daqui, da Sally Hanson, vai ficar também, gente. Ele é lindo. Ele é um... É um... É um azul bebê maravilhoso. Maravilhoso. Gostei bastante dele. E ele vai ficar. O nome dele é... Baby Blue... 459. Muito linda essa cor, viu? Sally Hanson. Vai ficar porque é um esmalte novo, vermelho, que eu comprei. Esse daqui é a hora. Hoje só volto amanhã. Hoje só volto amanhã da Risqué. Não, quer dizer, eu já usei ele. Ele já tá aqui, ó. Tá vendo? Gente, pra mim os melhores esmaltes vermelho é da Risqué. Eu amo esmalte vermelho da Risqué, tá? Vai ficar. Ó, isso daqui... Eu acho que eu tenho duas bases. Eu sempre compro quando eu cabo a uma e já tenho a outra. Minhas bases... Gente, é minha base favorita, gente. Eu não tenho o que falar, gente. Eu amo as bases da Colorama. Pra mim não tem base melhor do que da Colorama, tá? Esse daqui é o meu esmalte. Um dos esmaltes... Meu favorito vermelho é esse daqui, da Risqué. Que a cor dele chama Beijo. Eu amo essa cor, gente. Eu já tive uns três vidros já dele, que eu gosto bastante. Ele é muito vermelho, maravilhoso. Simplesmente amo. Ele é aberto, sabe? Mas eu amo. Esse roxinho aqui, lindo, maravilhoso. Eu já usei, eu acho que umas duas vezes. É lindo, vai ficar com certeza. Deixa eu ver a validade dele. Vai. 2025. Vai ficar lindo essa cor. Esse... Esse... Laranjinha também, lindo, maravilhoso. Da... Da Impala, tá? Da Netflix. Irreverente, sincero. Gente, é muito linda essa cor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eita, tá duro. Acho que já tá duro. Acho que eu usei uma vez só esse esmalte. Vou usar mais vezes ele. Acho que eu vou pintar no pé. Essa cor aqui é simplesmente maravilhosa. Que é o sorvete de céu azul. Gente, é lindo esse... É um roxo azulado, sei lá como que é isso. Eu amo essa cor. Vai ficar. Que ainda tem bastante dele pra me usar. Simplesmente é lindo essa cor. Esse aqui vai embora, gente. Esse daqui vai embora. É da Estúdio 35, esmalte. Tem bastante brilho ele. Ele é maravilhoso vermelho. Porém, eu já comprei meu vermelho da Impala, que vai chegar para o final do ano, que eu gosto de passar na unha do Natal. Mas essa cor aqui é linda também. Essa aqui é maravilhosa. Tem bastante brilho, tal. Só que não sei. Ai, não sei se eu fico com... Será que eu fico com ele? Pra pintar final do ano de novo. Porque eu usei ele poucas vezes. Ai, gente. Eu acho que eu vou ficar. Não sei. Ou eu dou. Ai, gente. Eu vou dar. Não vou ficar, não. É linda a cor, tal, tal, tal. Mas... Tchau. Quero não. Qualquer coisa, futuramente eu compro. O branquinho que já está aqui, ó. Vai ficar. É sempre bom ter um esmalte branco. Esse esmalte aqui, da Impala. É... O nome dele é... Até o chão, cremoso. É... Ai, gente. Eu não sei, cara. Eu gostei e não gostei, sabe? Desse verde. Ele é tipo um verde... Não sei se eu fico com ele. Eu não sei se eu vou ficar com ele. Porque é um esmalte que às vezes eu quero e às vezes eu não quero. Meio louco falar isso, né? Mas às vezes eu amo ele e às vezes eu não gosto desse verde. É muito estranho. Mas eu vou... Eu vou dar. Não vou ficar com ele, não. Não sei. Peraí. Será que eu fico com ele? Agora eu não sei. Minha habitualidade atacou agora. Não sei. Não vou dar. Tchau. Porque é um esmalte... Sei lá. É um verde assim... Sabe? Às vezes... Né? Meu, eu estava numa saga desse tom de verde. Achei. Passei uma vez. Só fogo de palha. Vai embora também. Eu não quero mais. Porque ele é meio cosco também, tá, gente? Mas... Não sinto tudo. Esse daqui vai ficar. Ele é muito lindo essa cor, gente. Aumenta. Lindo. Sinistro. Empolgante. Gente, é muito lindo essa cor. Olha. É muito lindo. Pode pintar no pé, na mão. Esse amarelo maravilhoso. É... Primavera de 1986. Da coleção da Impala Stranger Things. Gente, é muito lindo esse amarelo. Eu sou meio suspeita de falar de amarelo bebê. Porque eu amo essa cor. Olha aqui. Eu tô até com a blusa amarelo bebê hoje. Porque eu simplesmente amo essa cor, né? Então... Vai ficar. Eu amo essa cor, gente. Vai ficar. Deixa eu ver. Tá acabando. Esse esmalte aqui, que eu comprei da Impala, ou da Colorama, quer dizer, o nome dele é Mergulho em Noronha. Gente, é um azul. Eu até pintei minha unha com... Eu joguei um brilho nela com ele. Ele é um azul bem bonitinho. Ó, já usei bastante até. Ó, você tá vendo? Tá no meio do vidro. Vai embora. Tá? É... É bonito, tal. Ela é... Às vezes fica meio rocheado, tal. Eu gostei, gente. Eu gostei sim. Mas... Já usei bastante. Tô satisfeita. Não quero. Mas... Vai embora. Esse daqui é o último esmalte, que é o Impala Maria Flor. Olha que... É o esmalte que eu tô usando hoje. Da... Risque. Ou da Risque não, da Impala. Eu já tô ficando doida. O que que eu achei? É... Gente, esmalte vermelho, eu não gosto muito da... Esmalte vermelho, é... Rosa, assim, sabe? Puxado pro vermelho. Um pink. Eu não gosto muito dos esmaltes da... Da Impala, não, tá? Porém, tem uma cole... Assim, desse tipo aqui, ó. Dessa coleção aqui, tá? Agora, as coleções que eles fazem parceria, eu acho mais pigmentada. Eu tinha um esmalte que era da coleção... Da coleção... É... Araras. É coisas do Brasil, assim, sabe? Quando chegar eu falo pra vocês, mas eu não comprei dele. Só que meu era muito pigmentado, em uma camada fechava. Era muito bom. Eu adoro essa cor aqui. Eu achei essa cor maravilhosa, tá? Que eu tô usando hoje. E ela vai ficar, lógico. Que eu gostei. Porém, esmalte muito vermelho e... Rosa, assim, dessa coleção, assim, ó. Eu acho muito fraco. Eu não acho forte. Entendeu? Agora, quando eles fazem parceria com alguém, eu acho que eles... Sei lá, meu. Eles melhoram o produto, eu não sei. Mas, assim, minha marca favorita é Impala, tá? E esse daqui é o de brilho, que eu adoro. Que é o Glitter de Escobol, tá? Eu gosto bastante. E é isso, gente. Esses daqui foram os esmaltes que eu vou doar. Foram poucos, até. Porque eu também tenho poucos esmaltes. E hoje eu tô comprando... Gente, eu já comprei muito esmalte na vida, sabe? Agora, hoje em dia, eu só compro o que eu uso, sabe? Eu não gosto mais de ficar comprando coisa que eu não vou usar e deixo acumulado. Eu não gosto nada... Eu não acumulo nada. Então, esses daqui são os esmaltes que eu vou doar. Que até foi bastante coisa, até achei. Esses daqui são os esmaltes que eu vou ficar. E também estão chegando mais esmaltes aí. Aí, quando chegar os meus esmaltes, eu vou fazer um ditinho de compras, tá? Que eu comprei no site da Impala. Por que que eu comprei no site, gente? Porque, simplesmente, eu vou no... Assim, eu quero um esmalte. Eu olhei um esmalte. Por exemplo, a maioria dos esmaltes que eu gosto é da Impala. Então, eu vou lá na perfumaria. Eu vejo pela internet, né? Correto? Aí, eu vou lá na perfumaria. Cadê o esmalte que não tem? Aí, não acho lá. Aí, eu vou na outra perfumaria, eu acho. Aí, aquele outro lá que tinha lá, não tem no outro. Sabe? Aí, fica essa... Entendeu? Aí, eu falo assim... Não. Graças a Deus que eu vi que tem um site. Lá tem tudo. Então, eu já faço uma compra só e pronto. E também tem o da Risqué, também. Mas aí, o da Risqué, eu compro mais pra frente. Porque eu quero comprar uns esmaltes vermelhos lá. Gente, eu também tô numa fase meia esmalte cinza. Gente, a gente tá no verão. Mas eu tô numa pegada, tipo, esmalte cinza e esmalte nude. E eu comprei alguns esmaltes. Eu acho que eu comprei dois esmaltes nude, assim, puxados. O Aldrin e o outro lá que eu esqueci o nome. O nome. Eu acho que é nude. Se eu não me engano, o nome do esmalte. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu falei... Não, eu preciso comprar esmalte nude. Que eu tô nessa fase agora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!